Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo que eu vim falar se o bug da Shein realmente vale a pena. E se, claro, a gente quer saber se funciona, tá? Nesse vídeo eu vou falar pra vocês se funciona ou não e vou tirar algumas dúvidas, tá bom? Bom, gente, fica até o final do vídeo pra você não se frustrar depois que você adquirir o bug da Shein. Então, fica até o final desse vídeo, tá? Que eu vou estar aí falando uma coisa muito importante pra você. Então, eu peço que vocês prestem muita atenção no vídeo todo, tá? Gente, o bug da Shein é um produto que a gente tem um passo a passo pra estar fazendo um bug ali na Shein e estar conseguindo roupas de graça. No caso, é uma estratégia, tá? E às vezes você se pergunta, ah, mas por que eu preciso pagar? Porque, gente, isso não é revelado de graça. Porque você vai conseguir roupas todas as semanas se você executar da maneira correta. Você tem que fazer o passo a passo que é ensinado dentro do bug da Shein, tá? Antes de mais nada, eu quero falar pra vocês que, sabe, essas famosas, enfim, que... Ou nem precisa ser famosas, as blogueirinhas da nossa cidade que vivem aí colocando, né, vídeos, recebendo produtos da Shein, enfim, aquelas sacolinhas da Shein e tudo mais. Bom, gente, talvez essa pessoa nem esteja comprando, tá? Talvez ela esteja fazendo essa estratégia e você nem tá sabendo porque ninguém tá passando. Então, assim, é uma estratégia já validada lá nos Estados Unidos, que tá febre por lá, né, por os outros países e tá vindo pro Brasil e é recente. Então, assim, é um bug, tá? É um passo a passo ali. Infelizmente é uma falha, mas eu quero falar pra você que não é uma coisa errada. Você não vai dar golpe na Shein, não. Calma, gente, não é isso, tá? Você simplesmente vai fazer um passo a passo e você vai estar conseguindo roupas de graça toda semana. E melhor ainda, você vai conseguir escolher essas roupas, tá? Então, se você até tiver alguma dúvida, querer ver as pessoas que estão recebendo, você pode estar clicando aqui no site, que é o site oficial do Bug da Shein, que você vai estar vendo todas as pessoas recebendo, tá? Mas e aí? Funciona ou não funciona? Gente, por incrível que pareça, funciona, tá? Funciona sim, porque, como eu falei, é uma estratégia validada, testada, validada. E, como eu falei, é nova aqui no Brasil. Então, assim, muitas pessoas estão fazendo essa estratégia e estão revelando. Então, talvez aquela blogueirinha ali da sua cidade, que você tá achando que ela tá comprando roupa, talvez ela tá executando essa estratégia e você nem sabe. Então, o Bug da Shein, ele funciona. Basta executar o passo a passo que é passado dentro do Bug da Shein. E, como eu falei, ninguém vai estar passando essa estratégia de graça pra você. E, gente, as roupas da Shein são roupas, né, de qualidade, roupas de grife aí, muito mais barata, né? Roupa, enfim, a gente sabe, né, procedência. Mais roupas bem mais, assim, bonitas, enfim, né? E chega na nossa casa aí toda a semana, se você executar da maneira correta, tá? Então, eu vou estar deixando o site oficial e, claro, vou tirar algumas dúvidas pra você antes, tá? Primeiro, como recebe, né, o Bug da Shein e tudo mais? Gente, você compra pelo cartão de crédito e você já recebe pelo seu e-mail, tá? E, como eu falei, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, assim, é uma estratégia nova. Então, corre pra você também aprender e já começar a ganhar roupa de graça. Imagina, tem pessoas, às vezes, ganhando roupa. Tem uma colega minha que tá fazendo essa estratégia também e eu também tô executando. Ela tá fazendo um bazar. Isso mesmo, gente, um bazar. Então, ela tá conseguindo até tirar proveito disso, né, aqui no Brasil. Ela tá fazendo um bazar online pra ela e tá dando super certo. Porque todo mês, todo mês ela tem roupa nova. Então, ela tá conseguindo atender melhor ali os clientes dela. E, gente, tudo de graça. Isso é maravilhoso, né? Então, assim, ele chega por e-mail. Chega ali no seu e-mail. Você já consegue executar rapidinho, tá? Tudo pelo seu celular. Você não precisa de computador. O acesso é vitalício. E você também tem o direito aí de reembolso, caso você não goste do produto e tudo mais. Como eu falei, é uma estratégia validada. Ninguém no YouTube, ninguém na internet tá passando essa estratégia. Então, corre pra você aprender e começar a ganhar roupa de graça, tá? E, gente, você não precisa ser famosa. Você não precisa ter seguidores, tá? Uma pessoa anônima consegue. Você pode até ver aqui no site oficial que tem até pessoas mais velhas, idosas, recebendo também. Porque tá testando e tá dando certo, tá? Então, como eu falei, não é nada de golpe, não é nada disso, pessoal. Tem o site oficial aqui explicando melhor pra você que você pode ter confiança, tá? E, como eu falei, você tem um acesso ali a um passo a passo que vai tá te levando a conseguir todas essas roupas, tá bom? Então, pessoal, pra você não se frustrar, não ficar triste, tomem cuidado onde vocês forem adquirir. Infelizmente, tem pessoas, né, famoso, né, jeitinho aí, que quer falsificar, quer fazer da maneira errada, né? Vendendo o bug da Shein, né? Vendendo, às vezes, nem sabe de nada, enfim. Só pega ali o nome, começa a vender e as pessoas começam a comprar e não recebem nada no e-mail. Então, cuidado com sites falsos, tá? O site oficial é esse que eu tô deixando aqui na descrição e no primeiro comentário, que é o bug da Shein, que é o site oficial. Então, corre, gente, garante pra você conseguir aí roupas de graça, tá bom? Então, é isso. Muito cuidado com o site paralelo e, principalmente, esses sites do Google, tá? Então, o site oficial, vê o vídeo, vê os depoimentos, tá bom? E qualquer coisa, você pode deixar a sua dúvida aqui abaixo, tá bom? Um grande beijo e tchau!